bom dia boa tarde boa noite rapaziada tudo bom com vocês tudo tranquilo na paz aí é mais um vídeo do canal rebeck motovlog e agora com vocês mais uma nova atualização da ronda né a bis 125 azul e esse azul ficou muito louco velho azul chamativo pra caramba que é isso é uma marca que tem mas não é arranhão não a moto tá top mas tá bonitinha pra caramba na bisenta show eu fico muito louco ea ronda tem feito mas parada muito louco é pcx bis tudo de cores diferentes e a moda dá um espetáculo né é bom eu na verdade só mudou a cor né restante vai continuar a mesma coisa é painel é só a cor que mudou mesmo mais nada na bis 125 2017 beleza então é isso aí se gostou daquele joinha se inscreve no canal aí muito obrigado por tudo feito em todos com o papai do céu e até o próximo vídeo valeu forte abraço tamo junto